... um pouco dele, porque o Sidney, com a experiência e com a clareza dele, praticamente disse o que eu gostaria de dizer. Mas, ouvindo os que me antecederam, o professor Lúcio, a doutora Berenice, a Cris e o próprio Sidney, e vendo esse grupo pequeno, aqui reunido num sábado de tarde, com o calor do cão, eu concluo que ainda há uma brasa embaixo de toda esta cinza, que este tempo de apocalipse nos assusta. Não sou estudioso da história, mas nem precisa ser para isso, nós sabemos que a história também é cíclica, e ela se repete, não necessariamente da mesma forma, alguns dizem como uma farsa, mas a verdade é que a história tem ciclos. E o ser humano, nós somos o mesmo ser humano de 5 mil anos atrás. O que nós temos hoje é mais conhecimento, agregado, e mais tecnologia. Mas as nossas angústias, por uma vida feliz, são as mesmas que movem a humanidade há milhares de anos. E, portanto, nós não estamos mais avançados dos que estávamos que nos antecederam. E, de certa forma, nós vivemos hoje uma nova Idade Média. E por isso, doutora Belenice, por isso, por estarmos vivendo uma nova Idade Média, é que as bruxas são caçadas, os diferentes são perseguidos. Porque há uma unanimidade burra e impensada, porque as pessoas não pensam mais, e recebem verdades prontas. E eu acho que foi o Lúcio que referiu isto, que nós vivemos num mundo da verdade. Então, nós compramos a verdade, não indagamos sobre ela, adotamos como verdade e passamos a reproduzi-la sem nenhuma posição crítica a respeito disso. E estamos vivendo o que estamos vivendo. Agora, quando a gente encontra pessoas dispostas a conversar sobre tudo, verdadeiramente filosofar um sábado à tarde com calor, nós sabemos que somos poucos, mas nós somos uma ala de resistência. Para mim, isto é a grande sacada do dia de hoje. Eu não vim com a expectativa de encontrar isto que eu estou encontrando. A Carmela relatou muito corretamente, ela solicitou uma audiência comigo para me expor o projeto, eu digo, olha, acho meritório, porque é muito difícil, a Carmela, e eu vinha dizendo para o Alexandre, que é meu assessor, quando eu vim para cá, de que hoje alguém se dedicar a uma causa que não tenha resultado financeiro, econômico, ou que pelo menos jogue o sujeito com uma celebridade instantânea, é muito difícil. Todos fazem alguma coisa em troca de algo. E também foi dito aqui que no campo da religião isso também acontece. As relações com Deus normalmente são bancárias. Eu faço depósitos para sacar depois. Pois bem, então agora retomando ao meu tema, que é o presídio ou a prisão como uma subcultura do crime, o que nós temos? E eu pego carona no que o Sidney disse. Eu fui advogado por 37 anos e fui guindado a desembargador pelo quinto constitucional representando o AB. Eu estou na terceira Câmara Crime, completo agora, dia 15 de dezembro, dois anos. E a minha Câmara, ela tem como competência julgar os crimes de homicídio, Maria da Penha, trânsito e tóxico. Então, o que é que eu quero lhes dizer? De que, desse volume, a maioria avassaladora é tóxico. E qual é o réu de tóxico que chega para me julgar? Eu vou dizer para vocês os termos com que é redigido o BO, o Boletim de Ocorrência, na prisão desse da Ficante. E com raras exceções, ele não é isso. Fulano de tal, ele estava num ponto de tráfico de drogas, em atitude suspeita, a patrulha passou, olhou, ele fugiu lá, dispensou a droga e foi preso. Estava traficando. E ele vai preso. Quanto ele tinha? Seis puxinhas de cocaína, pesando um grama, um grama e meio, cinco, seis puxas de maconha, é a droga ou o crack. São as três drogas que existem. Eu não tive em dois anos nenhum caso de heroína, êxtase a alguns, muito poucos. Ou seja, as drogas mais elitizadas não aparecem. O que aparece é esta droga, é a maconha e o crack, e alguma coisa de cocaína. E como é que são feitas essas apreensões? Deste tipo de gente, que está ali, ele é viciado, está sustentando o vício dele com a própria droga, porque o traficante não é pra ele. O traficante não coleca a mão na droga. O traficante não sabe nem como é que é a droga. E de repente nós encontramos lá, foi pego um carro transportando seis quilos de cocaína. O pobre infeliz que transportava seis quilos de cocaína, que vale alguns milhões de reais, não tem onde cair morto. Essa cocaína era dele? Não. Ele é o quê? Ele é o laranja, ele é o mula. E nós prendemos esse sujeito a uma pena que inicia no mínimo de cinco anos, e jogamos ele na cadeia. E ele, que até então não era um criminoso violento, que estava lá vendendo a droguinha dele na esquina, ele vai para o presídio, e como disse o sentinete, aí, ou ele se filia a uma facção, ou ele na morte. E como ele se filia a uma facção, e ele precisa de favores dentro do presídio, ele tem que criminalizar a família que está fora do presídio. Porque a família que está fora do presídio tem que se criminalizar para trazer o pedágio para ele pagar dentro do presídio. E esta é uma situação perversa, e eu tive a felicidade, eu sentirei falar isso com conhecimento de causa de quem vive isso dia a dia. Não é? Isto interessa para o crime. Por quê? Porque lá dentro, entrou um sujeito que não era criminoso, ele era um delinquente, mas não era um criminoso. Ele era um traficantezinho, e ele sai lá de dentro comprometido a praticar outros crimes como assaltos, como, enfim, por quê? Porque ele tem dívidas a pagar com a facção. Então, o que nós temos dentro dos presídios? Numa situação anacrônica, o Estado cria o quê? O Estado cria um ambiente para coleta de mão de obra para o crime, e aperfeiçoamento para o crime. E o Estado mantém isto. E a sociedade, que é cega, que entende que bandido, bom, é bandido morto, e não é por outra razão que a segurança do Estado está no Estado que está. Por quê? Porque enquanto os bandidos estiverem se matando entre eles, o problema é deles. Quando é que surge o problema? Quando alguém da classe média é atingido ocasionalmente, e aí todo mundo se revolta. Mas enquanto o bandido estiver matando o bandido, melhor, eles estão fazendo o serviço por nós. Voltando ao tóxico. Como é que também se localiza e como é que se descobre quem está traficando? Muita denúncia anônima. Então vejam, se basta uma denúncia anônima para que alguém seja preso, e basta. Porque inclusive, agora por uma flexibilização dos tribunais superiores, a invasão de domicílio fica até facilitada, se houver um guardínico de prova anterior que tivesse o crime, o traficante que quer um determinado ponto de droga, ele não precisa sujar as mãos. Basta, não precisava nem fazer um exercício com o dedo, basta apertar, ligar o 190 e dizer, na esquina tal, tem um sujeito assim, de bermuda cordelosa, de toca tal, está vendendo maconha. A polícia vai lá e prende ele e limpa o ponto e amanhã ele bota o sujeito dele a vender tóxico naquele mesmo ponto. E o detalhe, este infeliz que está vendendo tóxico ali, ele é preso hoje. Para ser sustentado dentro da cadeia, a mulher dele passa a fazer o tráfico. E o dia que a mulher for presa, o filho. E o dia que o filho for preso, o filho é o menor. E nós criminalizamos toda a família dentro daquilo que o Sidney disse, que nós o que fazemos? Então, a mãe do preso é vagabundo, a irmã do preso é vagabundo, o pai do preso é vagabundo, os filhos do preso são vagabundos e nós criminalizamos toda essa gente. Isso interessa para quem? Interessa para o lado de lá, que é o lado do crime, que aumenta as suas hóspedes. Interessa para o lado de cá, porque justifica um discurso de persecução absurdo. E aqui eu quero colocar um ponto, uma inflexão. Carmela, por favor, quando eu estiver me excedendo, me avisa, porque eu sou muito prolício e... Como é que a justiça funciona nesse processo? Como é que a justiça funciona nesse processo? A justiça não prende ninguém, a justiça não persegue ninguém, a justiça é caudatária de dois poderes. É caudatária do legislativo que legisla mal, aumentou barbaramente o leque de atos considerados crimes, criminalizou tudo e mais um pouco hoje, qualquer atitude é crime. Isso é o legislativo que faz e exacerba as penas. E não adianta dizer que tem que dar pena de criminir de hondo para o sujeito ficar 20 anos na cadeia, porque não tem cadeia para eles. Nós estamos dando até as cortes para o cara ir para casa, porque o Estado não tem cadeia. quando nós estávamos dando as primeiras decisões permitindo a prisão domiciliar para quando o Estado não tinha espaço para o semiaberto, eu fui procurado por um repórter chamado José Luiz da Zé Loura, porque havia uma denúncia do Ministério Público que o Tribunal estava fazendo o absurdo demandar presos condenados para casa. O absurdo dos absurdos é que nós estávamos prendendo preventivamente presos sem culpa quando não temos lugar para colocar aqueles que estão condenados. Esse é o primeiro absurdo. Aí esse repórter veio me perguntar se eu não achava isso uma barbaridade porque o fulano estava no semiaberto e matou o fulano. Debaixo. Mas nós estamos aplicando o código de defesa do consumidor. E ele me perguntou como assim? Digo mim de alguma coisa, tu tem plano de saúde? Tem. Se o teu plano for semi-privativo e tu for para o hospital e o hospital não tiver semi-privativo, só tiver privativo ou ambulatório para onde é que tu deve ir? Ah, tem que ir para o privativo. Pois se o Estado diz que o sujeito tem que ir para o semi-aberto e não tem semi-aberto vai mandar ele para o fechado ou para o aberto? Olha o policial esse é o tipo de serviço. Quer dizer, nós temos um Estado que não tem preocupação com o preso. Então eu falei no Legislativo. Agora eu vou falar do Executivo. Quem é que manda na polícia? É o Executivo. O que a polícia faz? Ela trabalha com estatística. O brigadiano sai com a obrigação de cumprir tanto. Ele tem que ter produtividade porque esta é a marca do nosso tempo. Se tu não produz e tu não consome e tu não está inserido. Tu é um marginal. Tu tem que produzir e consumir. Então a produtividade também entra nos mapas. E aí tanto a polícia civil como a brigada militar tem que cumprir planilha. e aí prendemos tantos traficantes que prenderam coisa nenhuma. No outro dia está lá alguém traficando. A polícia ao invés de investigar e ir lá buscar o cara que está traficando que está ganhando dinheiro com isso fica atirando no varejo. O Ministério Público por sua vez denuncia e nós a Justiça hoje temos que julgar. Se prendemos é porque prendemos se soltamos é porque soltamos e se prendemos quem é que tem que dar hotelaria para o preso? Não é o Judiciário é o Executivo. E o Executivo não dá. E nós não temos prisão. E aí a opinião pública que normalmente é conduzida ela não é pública ela é publicada aí a opinião pública fica dizendo que é um absurdo que nós vivemos no país da impunidade. Sim. Por quê? Porque nós punimos demais quem está aí embaixo e punimos de menos quem está em cima. Talvez agora com essas prisões que estão acontecendo a hotelaria prisional tenta a melhorar. Então basicamente para não me estender mais era isso que eu queria compartilhar com vocês. De que o sistema tal como ele está ele serve para os reacionários de dizer que bandido bom é bandido morto e serve para as facções criminosas porque com isso elas mantêm o seu público e mantêm os seus exércitos. E para finalizar Carmelo eu quero dizer o seguinte um Estado que não tem capacidade de se impor não é um Estado é barbá. Um Estado que não tem capacidade de garantir ao seu cidadão o que ele tem por obrigação de fazer ele não tem capacidade de cobrar do cidadão aquilo que o cidadão tem que lhe dar. É um princípio de direito civil. Eu só posso cobrar a minha obrigação do outro se eu cumprir com a minha. O Estado não cumpre com a segurança não dá educação não dá saúde não dá uma série de coisas. Agora exige do sujeito que ele se enquadre às regras. Vejam bem o seguinte um sujeito que nasce embaixo da ponte que meritocracia esse cara vai ter o que ele conhece da vida para ele aspirar melhor do que aquilo e foi referido aqui eu acho pela senhora a restinha velha restinha nova e a vida cruzeira o sujeito que nasceu ali dentro ele nasceu no Haiti ele não aspira a outra coisa do que aquilo ali é o que ele conhece de realidade e aí chega o Estado lá e diz assim para ele não tu está errado tu tem que ser olhar aí os outros que tem mérito tu tem que estudar tu tem que trabalhar ele não tem cultura de trabalho ele não tem cultura de estudo ele não tem cultura nenhuma é muito pessimismo mas o meu otimismo reside no fato de que nós estamos ultrapassando a Idade Média novamente e que como nós vencemos aquela haveremos de vencer esta muito obrigado pela atenção de vocês e pela apresentação eu quero abrir espaço se alguém quer fazer alguém quer fazer alguma pergunta algum questionamento eu vou fazer depois mas eu quero primeiro homenagear muito obrigado essa é a mão de um detento mesmo lá da VH e essa expressão esse sinal é como eles costumam fazer nas fotos que eles tiram dentro do presídio que é o L de liberdade então é e a frase eu já tinha dito mas digo de novo para quem não viu enquanto tivermos a capacidade para sonhar nós não estaremos presos que é nesses espaços de encontro só me permite uma coisa uma adenda a essa frase eu tenho uma outra que a escravidão não está ligado aos milhões está ligado à vontade de ser livre se o pessoal não tem vontade sucesso para todos e eu acho que a tua presença fortalece esse espaço como um espaço de resistência como o senhor diz não somos muitos mas a internet hoje a gente está transmitindo um evento ao vivo está filmando um evento está fotografando então nós somos também multiplicadores então a tua presença com certeza está fortalecendo para que outras pessoas já teve uma pessoa Joana que escreveu ai eu perdi eu botei uma foto agora e eu perdi de estar aqui agora então mesmo no sol no calor que eu pedia que não chovesse hoje senão a gente ia ficar dentro da sala todo mundo nunca seria ruim mas a gente arrumou um pátio dentro do possível botou umas pedrinhas arrumando e tal para que a gente fizesse uma coisa mais livre a gente sempre está fazendo encontros em locais fechados e essa desconstrução do espaço das paredes também nos deixa um pouco mais acho mais a vontade de a gente ter uma conversa mais informal também então a Cilei quer fazer uma pergunta para o senhor e tem a ver nesse espaço com a liberdade do mundo que a gente está falando e seria importante que se colocasse para eles também que eles vissem quantas pessoas estão se preocupando com eles eu também hoje eu trabalho muito com problemas do dia a dia e assim e eu passo para os jovens trabalho muito estagiário e aconteceu essa semana no meu trabalho que eu faço e aí as mudanças e tal e o meu trabalho que eu fazia eu estou à disposição não sei para que então eu digo assim com 60 anos eu vou recomeçar e casualmente a Carmela tinha vontade é um recomeço e nós temos que recomeçar e a gente tem que acreditar e essa é uma coisa assim que todo mundo diz ah eu não posso fazer não pode fazer ah tem um desembargador mas é tão difícil chegar até ele não é ele vem até nós é o trabalho que se faz com a Carmela inspiração e tirou ia ficar em casa chorando claro eu estou gostosa é óbvio mas aí diz assim não tem que ter força se uma menina trabalha vem para trabalhar e está ali e querendo melhorar que as pessoas que estão lá dentro como o senhor colocou agora são pessoas inocentes se tudo colocar no sentido assim não são assim aquela os monstros que dizem entendeu eu preciso de oportunidade então eu me sinto muito feliz de estar aqui por ter a o senhor a Carmela eu tenho eu tenho uma pergunta pode ah ele está aí no call da B ele chegou oi filho chegou agora vem cá mamãe oi filho deixa eu ver vem cá vem cá vem cá pronto pronto olha aqui o microfone olha o microfone fala alguma coisa fala bom dia bom dia eu tenho uma pergunta para falar como é que como é que o senhor se vê trabalhando num tribunal conservador e vendo muitas vezes o seu voto né o seu posicionamento não 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 conseguir atingir a sensibilidade e o que o senhor acha que a gente poderia fazer para estimular uma sensibilidade e uma assim alguma mudança dentro da dessa postura que há de encarceramento é uma questão eu diria assim de maneira geral eu acho que não há esse conservadorismo que se diz existir agora indiscutivelmente os juízes como seres humanos estão inseridos no mundo e eles também são influenciados pelo que ouvem pelo que os outros dizem e às vezes até por desconhecer a realidade dos fatos porque tentam ficando em gabinetes etc mas eu acredito o seguinte que a tendência é de que estas posições elas aos poucos elas vão sendo disseminadas elas vão sendo implicadas eu eu tenho a felicidade de estar em uma câmara e a minha câmara é composta por mais três embargadores e que nós pensamos mais ou menos nesta linha então eu não tenho tido essa dificuldade maior porque a nossa câmara tem pensado mais ou menos nesta linha eu assim eu imagino que mas de uma maneira geral é uma ainda eu acho que é uma dificuldade porque eu já ouvi assim já ouvi de pessoas que estão na magistratura de que o lugar de juiz não é no presídio sabe de achar que o juiz não tem que ir no presídio e eu vejo alguns exemplos como Sidney como aquela juíza que está fazendo as audiências de custódia lá dentro que agora eu me esqueci o nome dela mas tem uma colega da magistratura que está fazendo o trabalho dentro do presídio central com as audiências porque a Carmen Lúcia também é ministra mas também teve o Joaquim Barbosa lá né mas a gente espera que 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 haja principalmente o Guano do Zabato meu do STF alguma 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 iniciativa né de projeto mas o que o senhor acha disso o que eu acho Carmel é o seguinte a questão é ter humanidade ou não ter humanidade nós podemos ter médicos excelentes médicos que tem não tem humanidade são técnicos conhecem a profissão tratam o paciente até eficiência mas não tem humanidade não tem empatia nós temos enfim isso em todas as profissões e pode acontecer também um magistrado que não tem vocação para atividade criminal porque a atividade criminal o juízo criminal ele não é um juízo eminentemente técnico ele é mais humano de todos eu puxo a brasa para o meu assado eu digo que mais uma vez comparar com o médico o grande médico é um cirurgião esse é um grande médico da mesma forma eu acho que quem lida com o direito criminal ele lida com a miséria humana ele não lida com patrimônio ele não lida com interesse ele lida com a miséria humana mesmo e atrás do réu tem uma pessoa humana ele pode ser um crápula mas ele tem uma pessoa humana ele tem mãe ele tem pai ele tem filho ele tem irmãos ele tem gente que sofre por ele e ele sofre por algumas pessoas de uma forma peculiar então nós não podemos nunca deixar de olhar o réu como um sujeito e pensá-lo como sendo um objeto que somando isso mais naquilo vai dar uma pena de tanto e que ele vai ter que cumprir não olhando ele como um ser humano então se ele é um ser humano cometer um ano ele deve ser condenado deve cumprir a sua pena mas deve ser respeitado como um tal e não pelo fato de ter cometido um crime ser considerado um pari um extra social quero saber se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta boa tarde a discussão que tem sobre a legalização ou não de algumas drogas eu tenho uma certa preocupação se isso vai ter um recorte social hoje eu convivei um famoso amigo do Bonfim tudo bacana eles tem assistência médica tem todo um aparato como é que a gente vê essa situação no Brasil é daquelas situações assim que elas são paradoxais mas nós temos que pegar exemplo de fora os países onde a maconha por exemplo ela tem ela não é criminalizada porque a maconha que está sendo comercializada no Brasil ela não é maconha porque o princípio ativo da maconha ele está na flor da maconha e no Brasil a maconha é que nem erva mate a gente toma a gente toma mate pensando que está tomando erva mate a gente está tomando um 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 porreiro onde também tem erva mate mas ela não é pura então a maconha que é comercializada ela não é absolutamente pura ela é uma maconha batizada é uma maconha de péssima qualidade e no entanto é vendida a preço de coisa pura e o consumidor da maconha então também está se prejudicando do ponto de vista de saúde por dois lados primeiro por estar consumindo uma droga que pode ter efeitos e segundo porque uma droga ela é péssima qualidade o que que os países por exemplo a Espanha fez lá tem cooperativas que vendem maconha de vários tipos tem maconha indiana maconha não sei o que tem com efeitos diferentes o sujeito é cadastrado ele vai lá ele compra ele tem uma quantidade para usar com isso tu tira o trafico e está ruim tu não vai diminuir o número de usuários não vai e nós sabemos até pela história da lei seca se nós proibirmos a bebida a pessoa vai continuar bebendo o problema todo está com as drogas mais pesadas como o crack que não esse não pode ser legal a cocaína a heroína mas esses como são digamos assim drogas que estão em um outro patamar social aquilo que eu referi antes eles não chegam normalmente não são não são presos quer dizer a grande massa carcerária está hoje e a o cedinho tinha citado eu não tenho medo de cabeça mas desde a edição da atual lei de drogas para cá o número de presos parece que triplicou é uma coisa desse tipo então nós estamos vivendo uma falência do sistema nós temos que achar uma saída seria a solução eu não digo que seria a solução mas é provavelmente uma das soluções porque tirando a maconha fica o que? a outra droga que é mais pesada e esta sim eu acho que tem que ser reprimida etc mas a maconha por estudos que existem etc ela é uma droga como outras mas ela não tem o efeito nocivo que as outras tem inclusive de gerar agressividade etc não sei se respondi então quero agradecer eu quero agradecer para mim eu quero agradecer eu fico muito feliz e a gente o convite já está agora oficializando na frente de vocês mas o sexto ciclo de estudo do caso você já está convidado para ser um dos palestrantes pensa no tema tem bastante tempo é 26 de novembro 24 de novembro de 2017 mas quem não planeja as coisas não faz e como a gente depende de dinheiro de recursos a gente tem que divulgar fazer as coisas com antecedência para conseguir e agradeço a colaboração a presença e também do assessor que veio hoje aqui a acompanhar e vou passar para a próxima atividade e fica à vontade muito obrigado então eu quero chamar para a próxima atividade o Aloísio Pérez e já chamar os guris da Zamba Bem e da Capaz para ir montando aqui também a gente arrasta um pouquinho essa vamos botar isso aqui mais para trás e daí a gente só vai fazer um deslocamento aqui vocês podem recarregar os líquidos os salgadinhos então cinco minutinhos a gente já inicia com a Luísio aqui olha só eu acho melhor a gente vai para trás isso aqui e aí tu fica mais uma posição mais privilégica